Mostrar onde é que eu tô morando. Aqui tem uma área externa também. Aquela mesa é porque de vez em quando eu faço live aqui fora. Mas uma TV aqui tem muita TV na casa, gente. Muita TV. Aquecedor, porque como eu disse, aqui é meio, bem frio às vezes. A piscina aqui de baixo dá pra aquecer. E você consegue ver a piscina de cima aqui também. Se tem que funcionar a piscina, você consegue ficar vendo a bunda de todo mundo aqui. É bem divertido. Quando eu não sou a pessoa que vem a bunda. Tá zoneado porque tem gente aqui, mas aqui tem um quarto em frente à piscina. Com TV, que é uma TV ali. Tem outra TV aqui. Porque aqui tem uma área de churrasqueira e umas cadeiras aqui. Porque aí faz um churrasquinho ali. Tem forno a lenha, tem forno elétrico, tem freezer, tem grill, tem tudo aqui pra fazer um churrasco top. E pode ficar assistindo um joguinho de futebol, ou ficar assistindo um filme, alguma coisa, enquanto você faz o churrasco aqui. Pode aquecer essa daqui que fica mais quente, solta uns jatos, ou ficar nessa grandona, com as cadeirinhas, e ir comendo ali. Dá pra subir por ali, pra casa, pra casa por ali e por lá, mas a gente vai subir aqui pelo meio, porque tem mais tanto pra mostrar aqui pelo meio, rapaziada. Voltando aqui pra parte da zoneação, é que eu gosto de receber muita gente aqui, na minha casa. Muita gente odeia receber os outros em casa, eu amo receber as pessoas em casa. Principalmente meus amigos do Brasil, por exemplo, quem tá aí, o Pablo, ele, quando eu tava liso, ele pagava tudo meu, sempre me dava moral. Pagava o Uber pra gente ir nas festinhas, me ajudava em casa, aí agora trouxe ele pra cá, executiva, tá ficando aqui em casa, tudo na minha conta. Ó, isso daqui pra mim, gente, é a melhor coisa. Eu amo cinema, e esse cinema é de verdade. as cobertinhas aqui no cinema, um projetor, um projetor gigante. É um cinema, mostra daí de cima mesmo, pra eles verem a proporção. Ó, eu tenho 1,80, meu braço deve ter também mais ou menos 1,80. Olha o tamanho dessa tela. Aqui você bota 30 pessoas tranquilamente pra assistir o filme, o sistema de som é igual de cinema, o projetor é igual de cinema, a tela e volta de cinema, melhor do que de cinema. E as cadeiras são todas automáticas, dá pra mudar o modo da luz também, mas eu não vou conseguir ver nada. As cadeiras são todas automáticas, tem entrada USB, e eu consigo levantar todas simultaneamente pelo telefone. Ah, vou ver o filme. Bom, já deixo todas assim, por exemplo. Levanta em cima, levanta embaixo, ó, um monte de botão aqui, e dá pra fazer pelo telefone também. Essas luzinhas é bem igual de cinema mesmo, pra você botar uma Coca-Cola aqui, alguma parada, e fica bom. Fica bom pra... pra ver o filminho. Eu ia comprar uma máquina de pipoca, vou botar ali dentro, só que eu prefiro fazer lá em cima a pipoca e descer. Aqui tem a lavanderia, aqui tem mais um banheiro. Aqui, ó, vem no banheiro aqui, mostrar de novo ele abrindo automático. Vai na direita, na direita. Cadê? Chega perto, ah, mije em mim. A privada já abre, já manda o filme da janela. Pra cá, tem essa bola, opa, não vem, não vem. Ainda pode deixar assim, pode deixar assim. Isso aqui, gente, já vou falar disso aqui. Essa bola daqui, essa esfera, float, bota pra tocar uma musiquinha, fica tocando uma musiquinha relaxante, é uma câmara de privação sensorial. Aí você deita aí no meio do negócio, um enche de água, você se fecha aqui dentro, eu sou meio caustiofóbico, eu nunca usei isso, não pretendo usar, mas falam que é muito bom pra você relaxar. Não me parece relaxante ficar dando esse ovo gigante doido, cheio de água, salinizada, tem mais sal na água pra você poder flutuar. Aqui é um quartinho que eu vou mostrar pro final. No final do vídeo, a gente volta aqui pra mostrar esse quarto. A gente volta aqui pra mostrar esse quarto. Agora vamos pro segundo andar, no final a gente vai mostrar o meu quarto, e depois a gente vai voltar pra cá pra ver o que é esse quarto vermelho. Aqui em cima, a gente tá vindo pra área principal, talvez, que as pessoas chamam, na casa. Tem uma suíte aqui, ali eu vou mostrar pra vocês também, ali fica uma girafa, um esqueleto de uma girafa de ouro, de 5 metros de altura. Já vou mostrar ali pra vocês. Cara, tem essa aí, o negócio do objeto baixo, muito legal. A gente entrou por baixo, mas só pra vocês terem uma ideia de onde fica cada coisa, a gente podia ter subido por aqui. Tem essa escada principal pra subir na casa, ali que estão os carros, tem essa bola, essa obra de arte doida. Então você pode parar o carro e subir por aqui. Normalmente eu subo por aqui e visita também, quando vem na piscina, só por aqui. Aí a gente vai de frente, com Los Angeles. Aquilo ali, é um negócio que eu tô fazendo todos os dias no meu Instagram, rapaziada. Tô pegando meus últimos seguidores, pegando um dardo, pegando meus últimos seguidores, e o primo todo mundo, pega esse dardo, joga, e quem cair, eu dou mil reais. Eu acabei de gravar, e ainda tá aí. Aqui embaixo fora, depois do cinema, depende da verdade do clima, é a minha área favorita aqui. É a piscina, com a vista de Los Angeles, que é isso, olha isso aqui. Então olha isso, dá um close, rapaziada, aqui ó. Dá uma mostrada disso aí. Isso aqui não tem igual, papo reto. Rio de Janeiro é muito bonito, mas aqui é incrível. A piscina a gente consegue ver embaixo, vê se dá pra ver embaixo. Consegue ver? Sim. A piscina ela aberta embaixo, ali a churrasqueira onde a gente tava. Eu levei uns dias pra entrar aqui, eu botei umas pessoas pra entrar aqui, umas pessoas mais cheinha, botei uns cinco também pra entrar, pra ver se o vidro aguentava. Depois que eu fiz o test drive na pessoa, aí eu entrei, porque eu fiquei meio preocupado de entrar, se quebrar, mas bom que se quebrar a gente cai embaixo, porque filta a piscina embaixo. Outra piscina aquecida, as duas são aquecidas, tudo pelo telefone. Aquela piscininha ali, fica mais aquecida, solta a bolha. Aqui tem um escritório, que eu não vou mostrar agora, porque tá cheio de zona, faço umas lives ali também. Mas aqui é um escritório, e aqui tem mais aquecedores. E aí E aí